Um pouco da história do produto que é consumido e apreciado pela maioria dos brasileiros. É o que você pode conferir na exposição 50 anos da Organização Internacional do Café. A mostra temporária segue até o mês de março. A exposição leva o visitante a fazer uma viagem no tempo para conhecer um pouco mais sobre a história deste grão que há muito faz parte da vida do brasileiro e que ganhou poder social e econômico, principalmente em Santos. Pelas galerias é possível observar muitos itens que estão diretamente ligados à indústria cafeira. Nas paredes, grandes nomes da história confirmam que o gosto pelo cafezinho há muito tempo ultrapassou fronteiras. Quem for até a mostra pode conferir também o jogo da Fazenda Sustentável, que por meio de ações educativas trata de questões da cafeicultura desde a produção até a industrialização, como selos de qualidade, que são a garantia de que todas as normas foram cumpridas durante todo o processo. E tem mais. Um dos pontos altos que todo mundo tem gostado muito é o túnel do tempo, de várias imagens ao longo do ano com pessoas tomando café, referenciando o café ao longo dos anos. O Mapa Mundo Interativo também é destaque da mostra, com informações sobre os cinco maiores países produtores e exportadores de café. Vale lembrar que o Brasil é o maior produtor mundial e no ranking do consumo ocupa a segunda posição. O Brasil continua sendo o maior exportador em volume e ainda continua sendo um país muito forte na questão do conceito de discutir sobre o comércio do café. Então, por exemplo, o presidente da OIC hoje é um brasileiro. Então fica a dica. Uma oportunidade tanto de aprender um pouco mais sobre a trajetória do café pelo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.